Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no meu vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais uma partidinha aí de COD Black Ops 2. E no caso, nesse vídeo aqui eu, tipo, vou explicar pra vocês aí um pouco da sumida. Porque eu andei acho que uns 4 ou 5 dias aí sem fazer um videozinho aí pra vocês. Ó o pessoal que me acompanha, os inscritos que me acompanham. Uma explicação, tipo assim, pra vocês é que tá muito corrido pra mim esses dias aqui. O trabalho tá pegando pesado comigo lá, eu tô saindo muito tarde do trabalho. E não tô conseguindo fazer nenhum vídeo, eu chego em casa quase meia-noite, 11h30, 11h. E isso aí, e no caso eu trabalho meio-dia, né? Eu trabalho meio-dia, entre meio-dia eu trabalho e chego em casa umas 11h, 10h30. E com isso, tá ficando muito ruim pra eu poder tá fazendo algum videozinho pra vocês aí. Ó os meus inscritos, né? E o que acontece? Até fazer o vídeo, pensar, renderizar e colocar ainda no YouTube, dá um bom trabalho. E isso toma um bom tempo. E como eu chego muito cansado em casa, eu não tenho tempo de fazer nada, cara. Eu tomo um banho ou janto. Eu janto e vou lá e caio na cama e puff, já era. Porque eu chego muito só o pó em casa, esse trampo tá me ensugando ao máximo. Mas o que eu tô pensando em fazer pra vocês aí, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês aí. Eu não joguei ainda, eu tô jogando, né? Enfim, o jogo tem uma semana aí que foi lançado. E eu queria saber pra vocês aí, se eu faço aí pra vocês a campanha do Black Ops 2. Eu queria saber entre vocês, sobre os votos de vocês, sobre os comentários de vocês. Se vocês aprovam isso aqui, eu posso tá fazendo comentário pra você ao vivo. E gravando o Black Ops 2, que é a campanha completa. Um feedback de vocês seria muito importante pra mim. E só assim eu tiraria pra mim aí umas meia hora, pra eu poder tá fazendo os vídeos, né? Que eu vou fazer um vídeo um pouco mais esticado. Como tem muitos nos comentários pedindo, 20 minutos, meia hora nos vídeos. É, realmente isso aí é fundamental. Porque isso ajuda bastante a quem tá assistindo. E o bom tempo, pra eu poder tá postando um outro vídeo. No caso, nesse detonado, eu vou tá postando pra vocês no máximo aí em 2 em 2 dias. Que um dia eu gravo, outro dia eu coloco na internet. Eu faço a renderização e faço os esqueminhas aqui de configurar e renderizar. Outro dia tá postando, belezura? Então galera, eu acho que é só isso, né? Eu queria passar pra vocês. Eu não esqueci de ninguém ainda, né? De ninguém, dos meus inscritos. Eu espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí. Foi um gameplay multiplayer, que eu fui bem na partida. Eu morri até na faca no finalzinho. Então é isso aí galera, fiquem com Deus. Um abraço a todos e tchau!